Música Diretamente dos Estúdios Hype, está começando mais um episódio do WinCast Vitórias com altos, baixos e umas cocitas más Eu, Daniel Formiga Guto Paulista Guto Paulista? É, Gutenberg, se eu tenho o nome desse, eu sou senador E hoje nós estamos muito contentes, porque a gente já queria recebê-los há algum tempo Esses dois fenômenos aí, que estão mudando a vida através do humor E ágil humor Pô, no Rio Grande do Sul, com 16 milhões de views que os caras estão alcançando Aí já, acho que tem mais gente aí Já estouramos aí, já Europa, já viram os vídeos dele Christian e Digo, Rodrigo, sejam muito bem-vindos E aí, rapaziada Obrigado aí pelo convite e pela recepção aí, que estava top Como é que está a vida? Correria? Correria, né pai? Nós estamos correndo mais dos homens Correria é a mesma Ô meu, a gente estava conversando com, agora, antes de entrar ao vivo Porque a gente se conheceu na casa do Ronaldinho, né? O Paulista que te levou lá O Paulista, padrinho Padrinho? Ele é o do H10, ele faz a quantidade de distribuição Aí eu me lembro na chegada lá, que a gente se cruzou O Paulista, o meu, o cara comediante e tal Pô, não seguia, nem conhecia ali, né? Ele, bora, os caras comediantes ali, velho Pô, formiga, o cara é bom pra caramba Não sei o que, ele já saiu pegando o meu celular O meu, olha lá, resenha do Diego Aí eu comecei a assistir os homens Só resenha boa, velho Só coisa boa E depois pegamos o Christian pro Tabela ali, né? Claro, estava aqui, né? Estava na contenção E me diz uma coisa Há quanto tempo vocês já fazem os vídeos juntos? Vocês conhecem há bastante tempo? Ou foi agora? Todo mundo acha que a gente se conhece há tempão Ou que a gente é parente, o irmão, né? Mas não, a gente se conheceu Eu acho que faz um ano e meio, tipo Não, é, um pouco menos que um ano e meio Só que a gente gravava à distância, né? Eu morava no Rio de Janeiro na época E ele morava em Porto Alegre E ele morava em Porto Alegre, né? A gente gravava à distância Mas o que a gente está gravando junto mesmo No mesmo cenário faz... Seis meses? Seis, sete meses Ah, então vamos mudar, então Quanto tempo vocês já se conheciam de gravar longe? Sim E só um ano e meio? Um ano e meio Ah, parece mais tempo, velho Tipo, como que vocês se conheceram, meu? É, ó, meu Foi através de um vídeo do Zoeira Com o Chris Eu fiz um vídeo fazendo o Grupo Zoeira, né? E daí fiz todos os músicos E daí bombou o vídeo, né? Daí o Zoeira repostou o vídeo e tal E o Diego, eu acho que já seguiu o Grupo Zoeira E daí ele começou a me seguir ali, né? Ah, não E eu não segui de volta de começo, né? Então a perna, né? Foi aquela perna Não, não, daí a gente começou a conversar Bom, meu Bah, daí eu comecei a acompanhar os vídeos dele, né? E daí eu vi que ele fazia vídeo com a nega véia, né? Dei o meu A gente tem que bolar um vídeo, né? Que eu tento, acabo te levando pro samba E ela não deixa, né? E daí a gente começou sempre a produzir vídeos em distância, né? Nessa pegada aí Ah, pode dar bom, né? Tá, mas me diz uma coisa O Christian, tu é de Porto Alegre mesmo, né? Tu é natural de qual bairro aqui? Aqui, na verdade, eu comecei a morar aqui na Zona Sul, né? No Espírito Santo Na verdade, eu nasci Foi ali que veio o pastor, então, no Espírito Santo Amém E daí, tipo, eu morava em Guaíba Eu nasci em Porto Alegre, mas eu morava em Guaíba Daí a minha mãe é empregada no México E acabou vindo aqui pra Porto Alegre ficar mais perto, né? A patrulha dela era aqui E daí comecei, né? Mas não tinha a intenção de gravar ainda, né? Só que eu sempre acabava conhecendo muita gente aqui, né? Na Zona Sul, né? Acabava mudando demais, né? De lugar E daí, depois, veio a ideia de começar a gravar vídeo, né? E daí Porque, na verdade, os vídeos começaram a bombar do YouTube, né? Do YouTube Só que estourou, tipo, no Instagram mesmo No Facebook não adiantava Porque daí os caras iam pro YouTube Cara, pior que no YouTube A gente não pegava por causa que a gente Cria mais vídeos curtos, né? YouTube é mais pra vídeos longos Agora que tem o shot ali Mas a gente tinha no Tik Tok O Tik Tok é bem mais fácil de viralizar vídeo, então Mas no Instagram não tava dando aquela liga Mas daí, depois, graças a Deus Depois que um vai E o boca a boca, né? A galera mandando pra um Que nem o Paulista te apresentou Meu trampo pra ti Aí tu te apresentou pra outro E assim vai, graças a Deus A galera vai conhecer nosso trampo Pode crer, meu? Tu tem 31, né, Cristian? 31, senhor 31 anos Tu digo Tenho 30 Cara, eu achava que era mais Não, homem, não Não, homem, não Tá ligado aquele Ó, me tem um 30 aqui Ó, meu, tá ligado aqueles carros que tu deixa no tempo? Ó, 30 o cara joga, não, vai Carro no tempo com lona por cima Muito tempo com lona por cima, né, nego? É que a viagem foi longa, né, pai? Ó, meu Pra chegar aqui não foi fácil E tu é natural de Montenegro? Ó, meu, eu sou criado em Montenegro Sou natural do Haiti Não, eu sou natural de Montenegro Sou criado lá também E depois eu fui pro Rio de Janeiro E depois vim pra Porto Alegre E o que que tu foi fazer no Rio de Janeiro? Tipo, trabalho? Ah, umas coisitas a mais Lá no Rio Meu sogro mora lá há 15 anos, no Rio Aí a minha esposa queria ir A gente queria sair de Montenegro também Aí a gente foi pro Rio E o que que ele faz lá, o teu sogro? Meu sogro trabalha embarcado Ah, Petrobras? É, Petrobras É, com coisita É, com coisita Como era? Meu nego mochila Nem fala muito Daí o que que tu fazia no Rio lá, quanto foi? Eu trabalhava com telecomunicação Aqui? Alô, tudo bom, como vai? Telefone Tu que me ligava então, quando era 021? Não, não, não Trabalhava com fibra ótica, instalação Que, meu, não é no... É, sentadinho no call center Era correria É bateção de escada, pai, o dia todo Coisa linda Subiu no poste tudo Vai, meu, lá no Rio É furioso o bagulho, né, pai? É gato pra tudo quanto é lado, né, pai? Te arranha tudo, né? Choque É tenso o bagulho Eu sei que... Tá, mas aí, tipo, tu trabalhava, mas só na pista Tu não ia pro morro Não, eu não trabalhava A minha empresa não trabalhava, pai Eu morei no Tuiti lá, velho Não é assim pra subir lá pra mexer nos postes A minha empresa não trabalhava em área de risco, né, meu Ah, pode crer Mas a terceirizada que fazia instalação Os caras sempre pra ganhar uma beira a mais, né, meu Ô, meu, puxa até lá no beco Aí os negros puxavam Aí na hora de fazer a manutenção É nós que íamos fazer Aí chegava lá, meu, não posso entrar Não vai entrar, hein Ô, meu Não vai entrar, tem certeza? Daí, entendeu? Ô, meu Eu me lembro quando eu morei no Rio Eram os netgatos, velho Os caras da firma passavam com o caderninho Casa por casa lá, velho Olha aqui, ó, tá atrasado Sabe que não pode atrasar Aí o cara, não, não, vai Já vou agora rapidinho Tanto que as empresas, as grandes empresas Não entravam, tá ligado? Na comunidade, grandes empresas não entravam Era tipo, meu, 10 reais, 15 reais Tinha todos os canais Só que olha como os caras ganhavam dinheiro Tipo, pega 15 reais do morro inteiro Que todo mundo tem, velho Ah, hoje tá super faturado, né, meu Tá caro? Não, tá caro Tá mais caro que as... Que as quentes? Que as grandes empresas Claro, e os caras não deixam Uma grande empresa entrar Então tem que assinar com eles, né, meu Sim Quer, quer, não quer É verdade E esse foi teu último trabalho Antes de tu focar 100% Nas redes sociais, no Moura Ô, meu Trabalhei com telecomunicações Daí eu vim pra Porto Alegre Pra fazer um outro trampo Tomei uma perna de anão E aí... Qual era o trampo? Ô, meu Vim trabalhar de motorista Pra um cara e Fez uma proposta Muito não, né Mas boa Uma proposta boa A ponto de tu vir pra cá A ponto de eu... Pô, eu tava quatro anos no trampo lá E eu cheguei... Os caras, meu Pelo amor de Deus, não sai, meu Nossa, os caras gostavam de mim, entendeu? Porque quando eu cheguei lá no Rio Deu um mês, os caras me contrataram E eu fiquei quatro anos, pai Tá ligado? Daí eu queria sair Eles me deram aumento pra mim não sair Aí eu fiquei mais um tempo Daí eu falei, ó, meu Vou receber uma proposta melhor Descaro, cara, não sai, não sai, não sai Daí tá, vou sair Saí e pedi conta, pai Deixei tudo pra trás Saí só com o salário do... Não andou 200km de motorista aqui Tá, pai, daí vim E aí também essa perna de anão E... E graças a... Graças a essa perna de anão A gente tá aqui hoje, pai Porque tem mais que vem pra bem, né? Isso aí faz o quê? Um ano e meio, dois anos? É, faz um ano e meio Daí vocês já se linkaram Se conheceram isso? O meu Ele falou que ia vir pra cá, né? E daí eu... Tipo, ô meu A gente tem que gravar, né? Aproveitar essa passagem aqui, né? A gente não sabia quanto tempo ele ia ficar, né? Daí a gente já chegou A gente chegou e já gravou, né? Chegamos e gravou Todo mundo falava Vocês tem que gravar um vídeo junto, né? Porque os caras da risada lá E daí a gente fez um vídeo Tipo, de chegada Eu abraçando ele Girando ele Fazendo um vlog e tal E daí... Ah, foi lá no shopping, né? Foi lá no shopping Ah, ninguém entendia nada Qual é que é desse cara Com esse negrão no colo? E tipo, a gente fica pensando, velho Porque, tipo Dá pra ver que vocês são que nem nós Que nem o Paulista Já passamos perrengue nessa vida aí pra caramba, velho Eu sei te contar Cortar dobrado, meu Quando eu morava no Tuiti, velho Tinha a marmita comunitária Que era às 5h30 da manhã Seis horas O horário que tinha pra pegar lá Nós subia lá em cima E pegava que era 50 centavos Pegava três pra garantir o dia Nós ia pro corre É assim, né? É os perrengues Lá onde eu morava tinha isso aí Era um real a marmita, meu Ah, filão a fio, meu E tinha no Maracanã, velho Que é o bandejão Que os caras falam no bandejão No Maracanã que era um real Tu vê os caras de terno, velho Sabe como é que é os caras da correria Desde o cara que tem que... O uniforme é terno Mas o cara tá passando perrengue Entendeu? É, né? Eu sei como é que é Aí os comia do lado O meu, o cara do DMLU O cara que tava na rua Que pegou um real Era o meu Tudo assim Mas acontecia, né, velho A galera se alimentava legal ali E dá pra ver que vocês Passaram perrengue pra caramba Não, nasceram em berço de ouro Passaram perrengue Atrás de perrengue Mas possivelmente, velho Tipo esse dom Esse DNA de humor, velho Vocês já tinham ele desde a infância De folgar no bairro Com os amigos Eu sou meio assim também É, eu sempre curti, né É que nem a apresentação de colégio, né Eu era o que fazia dancinha Que fazia alguma coisa Eu não queria fazer o trabalho, né Mas eu tava lá pra fazer Ganhar meu ponto, né Tu apresentava Tipo, meu Tu faz o trabalho Eu apresento Só segurava o cartaz Ah, eu fazia Todas as fotos Ele tá segurando o cartaz Não, eu sorriso sempre Chamava a galera Não, o cartaz é comigo Não falava o conteúdo Mas metia aqui, ó Mas tava lá Agora vai começar Nossa apresentação e tal Fazer todo o xalalé E o pastor Já veio, já veio o pastor Já veio o bicho Meu, que da hora, velho E o primeiro vídeo Que vocês estouraram juntos Porque, tipo, até então Vocês só faziam humor Pelo humor Sim Agradava ali Mas não monetizava Não, garrava a grana Não, não Tipo, o vídeo que estourou mesmo Tipo, que a gente Ô meu, é Pra tiver um ano Um pouco Faz um Que deu um boom Que bateu mais de um milhão Foi faz um mês atrás O vídeo que a gente fez De um pastor lá Rezando na alimentação É, e daí tipo Ele vai E já come Antes de fazer a oração, né Aí o pastor vai Vamos orar e tal Daí ele tira Da boca E foi o nosso primeiro vídeo Depois de um ano, né Tem gente que acha que é fácil, né E aí a gente já tinha batido na trave, né Que deu 600 mil Que era o lá ele, né A gente fazia os trocadilhos do lá ele E daí bateu 680 mil Daí eu falei Bah E não Bate um milhão Não bate um milhão E daí ele ficou Persistência, né, meu Hoje em dia Tu tem que persistir Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer E tudo de forma orgânica Tudo de forma orgânica De forma orgânica Orgânica, graças a Deus, né, meu Porque hoje em dia Tem muita gente que vai lá E bota um milhão de visualizações Mas o cara consegue botar no... Ah, os caras botam um milhão de visualizações De 200 curtidas Ele não tá batendo essas contas, né Às vezes até estraga o trabalho Da galera que tá no orgânico, né Que daí tipo Ah, daí tu vai lá Faz o pub lá e paga É, mas quem sente isso aí É o cliente que contrata Porque não adianta Tá estourado Mas aí o que que vem pra mim? Hoje os caras faz isso Os caras fecham parceria E botam o seguidor No Instagram da empresa É, daí é... É, mas aí o seguidor Ele é só um seguidor, velho Ele acaba se queimando Ele não tem cara tão de crédito O seguidor não compra É, ele acaba se queimando, né Entendeu? Porque o cara não vê ali A pessoa interagindo Ele precisa dessa pessoa interagindo E querendo ou não Na empresa dele, né Tipo, a mentira tem perna curta O cara vai enrolar uma vez Deu? Já é O cara não vai contratar de novo Com certeza É, tem os caras do Porto Dicas, Alegre ali Que são os parceiros nossos Que uns guris do ovo ali O Leikhan Porque é nosso sócio ali Já contratou o cara três vezes, Leik Cinco? Aí então E tá levando gente Pra comer pizza pra caramba, velho Vai, vai, vai Contratar cinco vezes É porque o cara tem números e entrega Tá entregando, né É outra coisa Pô, falando isso aí Tá o Leikhan com a gente aqui Tá o Nicolas Do Novo Estima aí, Nicolas Grande presença Obrigadão, meu irmão E tá ele Cucuti Esse gurião falando Não, quando a gente vai encerrando Nós vamos pegar ele Pra fazer uma É a categoria de base, né Uma zoeira, velho Que guri da hora, meu Que benção Tá aí vocês Primeiro vídeo que estourou Esse aí Mas e que vocês ganharam dinheiro Como é que foi a primeira ação De vocês, assim, ó Que vocês se lembrem De ganhar dinheiro Ganhar dinheiro, velho Não é tipo permuta Ah, ganhou uma pizza Ah, aqui, tô comendo Ah, meu Primeiro Ô, meu Primeira vez que eu ganhei dinheiro Com a internet Foi um amigo meu Lá de Montenegro Sandrinho Que ele me deu Nem tinha noção, né, pai Quanto que valia Uma pública Eu fiz um vídeo pra ele De páscoa Um vídeo bem legal Até com a minha esposa e tal E até tu me ajudou, pai Tu me mandei a ideia Tu me falou, meu Mexe aqui, mexe aqui Ali Ele me pagou 150 reais, pai Eu ia cobrar 50 reais dele Daí ele foi assim Eu falei, ah, meu Manda o que tiver no teu coração Aí ele pegou Ô, meu Ele mandou Ele mandou Três vezes mais, pai Tá ligado? Coração grande, né? E isso foi, pai Isso foi lá no começo Um cara que, tipo assim Valorizou Hoje em dia tem cara Que não valoriza, né, pai Tem dias que os caras Acho que Ah, meu Faz aí pra mim É que tem gente Que acha que é fácil, né Tipo, ah Que não é como um trampo, né E aqui me ajudou A gente fez uma chamada Pra uma festa Que teve lá em Montenegro Acho que era Que tu me chamou Que era uma resenha Pra fazer Pagode do Lê Não sei o que Ah, sim, sim, sim Ele me chamou Ô, meu, ô, Cris Vamos fazer Preciso fazer um vídeo Daí, tá Daí tu A gente bola um vídeo E tal Daí Daí Tá Vamos fazer, né É conteúdo, né Sim Ah, meu E eu vou pedir 50 pila Daí pra te pagar Lá, daí Ah, não Então Agora sim Vamos lá Daí já veio a ideia Já fiz É, foi buscar lá De Sapucaia Daí depois Esse cara Vem o rapaz De Sapucaia Daí a galera Vai vendo O que tu tá fazendo Daí As pessoas vão se interessando Com um trabalho bom Chama o outro Não tem Isso é um imã Aí foi indo Devagarzinho O cara vai indo Montando uma estratégia Só que o cara Não tinha muita ideia Como é que era o cenário, né Porque o começo Sempre faz uma parada Ah, vou fazer por diversão Só que vai pegando Proporções Que tu vai ter que Se tornar um negócio profissional Não adianta, né Que nem hoje Graças a Deus A gente trabalha com assessoria Ah, que balaca Não é uma balaca É uma organização Sim E o profissionalismo também É, não é bagunça, né Porque se vocês não tiverem Alguém que acessore vocês Vocês tem que ficar Produzindo conteúdo Pensando Criando Tem que ficar fazendo Milhares de coisas E o cara vai se preocupar Em relacionamento com o cliente Pra receber Pro cara chorar vocês Aí o cara vai ver Pau, os guris cresceram do nada Sim Vai vir Tipo É muito É conflituoso Os caras virem Vocês ou crie Chebaram Meu, dá uma baixadinha Aí não tem Com o cara É isso Quer ou não quer Ninguém vai desvalorizar O trabalhador Às vezes a gente tá gravando Daí eu chamo o cliente Às vezes eles querem Que tu responda na hora Ali Aí tipo Tu não consegue dar essa atenção E daí tendo assessoria Eles acabam ajudando Muito mais E fica O trampo fica mais organizado Né meu Porque Hoje em dia Tu Tu tem um contrato Tu tem uma pessoa Que vai Uma advogada Que vai Ler o contrato É segurança né Não é tu sair do rio Que vai ser motorista No fio do bigode Aí sai a nada Perde tudo Entendeu Então hoje Tu tiver uma pessoa Que ali por trás Que tá cuidando do trampo Se torna um negócio Bem mais profissional né E como é que foi o começo Assim da carreira de vocês Tem uma inspiração Como é que foi Que idade Que começaram realmente A entrar pro ramo do humor Ah tipo Eu tive algumas ajudas né Tipo aqui E pela internet Eu sou da época do Desde os programas Antigos né Chaves Essas paradas aí Que é o Que pega os trapalhões E tal né E daí tu E aí depois veio A sequência do pânico Ali que tu Que vem uma comédia diferente né Cara fera pra caramba Demais né Então E o cara vai pegando Essas referências né Tanto de Comediantes Até de filmes Aí tu vai pegando Essas referências E depois tem uns caras Aqui do sul né O Di Que é um cara que Abriu mercado ali Pra galera Que fazia conteúdo né E daí foi ajudando E daí agora A gente tem várias Eu não tive assim Referência Que nem o Cris disse É de Vai que tem Aqui é chato É que é forte Quando nós vamos fazer Um bagulho A gente sempre quer pegar Um Vamos pegar um Modelo Um gancho de alguma coisa Vamos pegar um negócio Todo mundo odeia o Cris Que a galera vai se identificar Ou meu báclero Todo mundo odeia o Cris Só que o bávio não Eu não olhava Eu não olhava Porque lá em casa Era muita criança Eu sou o péssimo primeiro Caramba Até eu chegar na minha vez De olhar a TV Ou cortaram a luz Ou a mãe mandou te ligar Tá ligado Então Era muita gente E daí a prioridade Era o coroa do cara né Família de onze irmãos Cortaram a luz A mãe mandou te ligar Sério? Não tinha como Pois é Não, daí meu coroa Chegava do trampo Coroa que ia olhar A tela dele né Já era E daí tipo Não tinha E uma tela E uma tela né Uma só pra todo mundo né Já era Ficava no quarto da mãe ainda Você era o mais velho? Não, eu era o mais novo Foi até chegar a minha vez Tá ligado? Então era complicado Então a minha inspiração hoje Foi Pra mim começar Foi a minha mãe E um Foi um dos Das formas Que eu encontrei Pra Pra Como é que eu te digo Pra amenizar Depressão Crise de ansiedade Porque eu perdi minha mãe em 2018 Eu tava lá no Rio Cheguei no Rio Perdi minha coroa Vim pra cá Não consegui me despedir dela Porque eu tive que vir de ônibus de lá Quando eu cheguei Aqui na rodoviária de Porto Alegre Eles me avisaram que a minha mãe tinha falecido Então foi uma forma que eu encontrei De se falecer Né pai Tentei fazer várias coisas também De Antes de ir pro humor mesmo né pai Só que daí até O humor foi onde eu encontrei a forma De eu fosse Bah isso aqui é onde eu vou conseguir Esparecer Dar risada Porque hoje em dia as pessoas O meu bato me alegra Na verdade A galera também me alegra Porque tipo lá no comentário É onde a gente descontrai Que as pessoas Dá risada Entendeu Então Mas foi por causa da minha coroa Na perca dela Então o humor Foi a forma que eu encontrei De Suavizar isso aí Amenizar Porque o cara não tá Esse buraco nunca Porque hoje em dia Tu vê muita gente com depressão Né cara Hoje O pessoal manda pra gente Porque antes a gente lia De uns outros artistas A pessoa Ah meu Eu tava com depressão Aqui em casa E Viu um vídeo ali Um programa Que passou Me Me alegrou Nesse dia De certa forma É um tratamento também né O riso né meu O riso terapia O cara vai rindo O cara recebe O cara são engraçados Aí num momento Tipo assim ó Que o cara vê Tem vários perfis São sérios ali O cara põe uma brincadeira E de vez em quando O cara faz um negócio engraçado O cara ri Mas tipo De vocês O propósito É humor velho Todo dia é mostrar Tão dica Tanto é Eu acho Eu acho que é Isso é muito sério né Eu acho que é complicado velho O trabalho de vocês Que vocês tem que gerar Conteúdo todo dia meu Os caras geram Pô como é que o cara Vai inovar Fazer um trabalho diferenciado Que tem engajamento Que a gente acerte O público A ponto do cara Curtir muito E compartilhar Entendeu Chegou num nível Assim que Hoje A gente não tem mais escolha Ah meu A gente tem problema também Como todo mundo tem problema Entendeu A gente trata Os nossos problemas internamente Não expõe nossos problemas Para o público Mas a gente tem problema Mas o público não quer saber Eles querem mostrar Essas dicas Vocês Não tem Eles querem sorrir Entendeu Pega um artista Um cerrado pânico O pau vai estar atorando Ele não vai jogar No Instagram Entendeu Hoje em dia Tipo assim O cara já está Uma outra Hoje Tudo isso Para nós É novo também Entendeu Porque a gente A nossa assessoria Não trabalha também Só com venda Eles nos ajudam A flu também Conta isso Às vezes tu vê um comentário Que tu não Que tu não gosta A gente sempre conversa Não sei Sempre vai ter E é difícil para nós Tu vê uma pessoa criticando A gente cuida muito Na hora de fazer os vídeos Desde questão de palavrão Até pela questão A gente tem filho Daí a gente vai mostrar Um conteúdo lá Daí digamos Ah Meu filho Gui Pode falar isso Tá mas tu está falando O coleguinha dele Mostrando na escola Poupa Aqui o meu pai faz isso É meio chato Então a gente sempre Tenta trabalhar isso Sempre vai ter uma crítica Sempre tem alguém Que não goste Mas a gente tenta fazer O máximo possível Para agradar todo mundo Isso aí eu acho muito complicado Eu vou ir em Paulista Porque tipo Meu os comediante hoje Os caras dão uma apelada Porque Ô meu é fácil Tipo o comediante O cara vai crescer Apelando Tipo o stand up comedy Que tu vê os caras Os caras falam palavrão pra caramba Sim Porque a galera dá risada Parece que Entendeu Aí o cara segurar Sem falar palavrão Sem tretar Porque o meu Treta É o que dá engajamento O cara vê Hoje em dia né Tipo olha o próprio Nego Di O Nego Di cresce É no confronto O cara brigou com o cara Fogou no Vitão Entendeu Até armar Os artistas hoje estão armando Tretas Bom fingir que a gente brigou Só pra aparecer Numa página de fofoca Hoje em dia É o que tá dando Engajamento Tá ligado E o cara crescer Porque não adianta O público gosta Dessas paradas De baixaria É entretenimento Os cara Jogo da discord Os cara lá Os cara numa cova de leão O meu se mata Aí que o povo lá Vai tá rindo É entretenimento né meu Depois que tu sai de lá Que tu vai ver as consequências Isso aí que é o mais complicado De gerar conteúdo Cara sem ser apelativo E criativo Vocês mesmo Que fazem os vídeos Ou vocês estudaram Cara Tem muitos vídeos Que a gente cria Que nem esses Que a gente tem agora Do nosso amigo lá O Bachariga lá A gente que cria 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 Os cara meteram Um anão velho Um anão O meu O primeiro investimento Da firma Foi comprar um anão Ah vamos comprar O cara foi o cara dele O outro cara O que ele fez lá O paiinho O paiinho O paiinho falou Que era do pai Não Tá com contrato O paiinho Da onde Tipo assim Nós sentamos Entrou um dinheiro Na firma Um dinheirinho Um dinheirinho Ô meu Vamos trabalhar de telefone Ô meu Vamos comprar um telefone Não, não Telefone Aí o nego Ô meu Comprou um carro Tá sem carro Não, ô meu Comprou um carro Calma Carro depois Tem Uber aí Pra quê Ah vou comprar um anão Vamos criar um anão negrão Ô meu É difícil Deixar um anão negrão É que o Rodrigo Faro Comprou todos O Rodrigo Faro Tá com todos Todos eles Tô negociando Com o Rodrigo Faro Tô negociando Com o Léo Negão Lá do Do Rio de Janeiro Pra ver se ele manda O dele pra nós E outra Pra ver aí E Porto Alegre não tem? Não, tem Mas é difícil É de Guaíba Nem é de Porto Alegre Ô meu Rapaz, papo aí Hoje em dia Da tela Não, meu Pera aí Não, não Deixa aí Não, mas uma coisa séria Tipo assim Ô meu A gente falou A gente falou com o Álvaro Ele falou Que tem A questão do anão É que tem cara Que eles são Só que eles não Vão pra rua Por causa disso De folgarem neles Então até no dia Que a gente chamou lá Ele chegou lá A gente conversou Ô meu Como é que é a questão De humor Que a gente pode Trabalhar dele Não, meu Vamos fazer Eu sou da resenha Entendeu? Então a gente cuidou Muito isso também O Alvinho Não, não, gente O Alvinho Compraram o passe dele Vamos botar no 420 Contrato O cara vai ganhar dinheiro Paulista O Alvinho Era o dançarino do Kord Do Queijinho 98, 97 E ele é resenha Eu fiz os trabalhos E ele é conhecido Conhecidíssimo Nós tava gravando O cara parou de carro Tu é o Alvinho Ele Ah meu Sou teu foi E outra E tipo assim Eu acho fenômeno Porque ele sempre Ele gosta da resenha O cara vê por fora Possivelmente Alguém vai no comentário De você Vai falar Pô, o cara Aí tá folgando Um anão Tá crescendo Ele é da resenha Se tu perguntar Pro cara Tu se sente feliz O cara Porque ele trabalha Com isso aí E ele faz as propostas Eu vi uma vez Que ele fez um Pequenos Como é que era Pequena parcelinha Não sei o que Ele tava numa vitrine De uma loja Aí ele fazia E ele dá resenha Tentou ser MC Tentou um monte de coisa E não adianta O cara falar Bahia, inclusão Pra anão Pô, bota um anão Pra trabalhar no supermercado Bota um anão Cara, os caras falam Que tem que botar Mas não bota Aí querendo ou não Tipo, velho Através do humor Ele tá crescendo Nas redes sociais Já ganhou um monte de seguidor Tá ganhando um dinheirinho Tá ganhando visibilidade Tá normalizando anão Entendeu? O cara Pô, o anão Pode trabalhar com o que? Trabalha com o evento Sim Mas, meu, tinha um anão negro Acho que era Não fala o nome Que eles estão negociando Como é que é o nome, hein? Mas é o arroba Eu já vi Eu já vi Deixa eu contar pra vocês Do anão aqui Do Alvin Eu tava trabalhando A chegada do Papai Noel No Shopping Canoas Não no Parque Shopping Aí, meu, já na zoeira Quando veio Era um monte de anão Que ia chegar Com o Papai Noel Aí, nós enchendo o balão Naquele tempo Não tinha o microfone Era bonitinho Era, meu Produção Enchendo o balão Enchendo o balão E o filho da produtora Que tava lá Já meio todo durinho Numa balaca Quietinho Não dava moral, né? Mas era o filho da Aí, meu, a guria me falou Os anãos chegaram Ele picou pra outra sala O que que deu? Ah, ele tem medo de amar Tem fobia Só que, olha que loucura Um dos anãos Era o Álvaro, velho Eu cheguei no Álvaro Ó, o seguinte Meu Meu, o cara tem medo De anão, meu É, qual é que é esse aí Qual é que é esse aí Lá com medo de anão Aí, eu falei O meu, vamos armar uma pra ele Os anãos não toparam A brincadeira Foi o Alvinho mais um Tinha um monte de balão Na sala por tudo Bom, meu Escondiu o Alvinho O outro anão Oi, meu Vem cá pegar os balão Os caras saíram O Alvinho Ah Oi, meu Vá me chamaram na salinha Queriam me tirar do trabalho Não, brincando Capaz Nem chamei nada Pois é, isso é muito sério Desculpa Ele passa dos limites Mas ele, o Alvara O meu, porra O cara é rejeit demais Ele chegou lá Assim, já numa facerística Daí a gente Já tava bolando os vídeos As ideias, né Tava tudo escrito Dele Ô, meu Você já tem início de vídeo E já no outro dia Já ligando Ô, meu Vamos gravar quando agora Querendo Tá querendo Tá querendo Meu, é bacana Porque Exatamente Porque o cara tá feliz também Que trabalha E tá motivado É bom Porque, meu Eu, tipo assim Eu, particularmente Eu não vejo mal nenhum No humor de vocês É que vocês, meu Dão risada com as coisas Que acontecem no cotidiano Tem as coisas que acontecem Que é assim mesmo a vida Que o cara passa perrengue Tipo E é uma resenha, né A gente não vai pegar um cara Não é da nossa índole também Pegar o cara pra humilhar o cara Não é a nossa pegada, tá ligado Então, a gente É um bagulho leve Tanto que a gente mostrou pra ele Ô, meu A gente tem essas ideias Temos Nós tinha dez ideias Só aceitou cinco Capaz Nós tinha cinco ideias O Mãe tinha que ter Pobreado Botar um pacão na casa Não Nós tinha cinco ideias Ô, meu Nós temos essas ideias E tal Tu topa Eu topo, pai Eu sou da resenha Eu gosto de resenha e tal Aí a gente gravou de boa, tá ligado Ele aceitou todos os takes Pra fazer Então, foi tranquilo Agora a gente tá em busca De mais um Aí vai faltar só cinco Pra a Branca de Neve E a Branca de Neve Sete anões aí A última vez que eu vi o Alvim Eu fui lá na Na parada aquela Do francês lá Daquela cassina Que tinha ali Na frente do Sensação ali Tá ligado? Ah, o Will É, o Will O Will Ele tava trabalhando lá, meu Eu fui apresentar Os caras me chamaram Bah, formiga Vamos apresentar umas rodadas De não sei o que Aí eu fui conhecer a casa Meu, tudo bonitão Olha, tá ele Com um pochetezinho Fazendo troco dos caçarinos Não, mas ele vai Ele falou pra nós Que vai fazer Faculdade de jornalismo? É, ele vai fazer jornalismo Porque ele quer fazer Ele já tava com uma visão Lá na frente, né, pai? Ele quer fazer um anão Repórter Repórter, tá ligado? Que não tem, né? Hoje não tem, cara Tem Então ele tá fazendo uma faculdade Pra ele poder Entrar nesse mercado Entrar nesse mercado Pode crer, meu E tipo, nessa Tá aí dessa pegada Do anão também Tipo, olha os anões Lá do pânico, velho Os caras mudaram a vida A família trabalhando Com os caras, entendeu? É bem sem, né? E fazendo humor também Porque tipo, o humor Não adianta Vocês tem que se rebaixar No humor Pra nivelar Na risada com a galera, né? Com nível de Pra agradar O humorista sempre assim Tá sempre contando As histórias pessoal Nem aconteceu Aconteceu com o cara Às vezes ele traz Pra botar aquele lá Pra dar um A comédia, né? E como é que é hoje? A galera toda Reconhece vocês No shopping, enfim Na comunidade No lugares É, é Eu falei esse tempo Pro Diego, né? A questão de Não, mas é uma Que é louco, né? Por exemplo Tipo, eu morava em Guaíba Lá Via grupo Novo Estima Zoeiras Essas bandas E daí tipo Eu não tinha contato Com os caras, né? E hoje tu tá tipo Tá com os caras Tá? Os caras pediam Ô meu, ô Cris Reposta um vídeo nosso Ajuda aí Sabe? Daí tu Bah, que loucura, né? Tipo, era Parecia longe, né? Mas hoje Tipo, qualquer momento Tu pode estar com um cara Que tu nunca imaginou Entendeu? É Isso é muito bom E eu não sei se Os caras chegaram a curtir Mas possivelmente Cara, muita gente famosa Assistiu o vídeo de vocês, né? Sim Meu É internet, né? Cara, a internet É um negócio que Sei lá Um dia eu tô lá Tô moro até no Rio, né? Por exemplo, aí Bah, meu telefone Ponto Oga Fernandinho do Manchester Falei, bah, meu Pra te ver O cara tava lá Em Manchester Tá ligado? Um bagulho Tá ligado? Fiquei um tempão assim Bah, mas como é que o cara Chegou aqui, né, meu? Aí ele mandou, meu Bah, curti teu vídeo e tal Falei, bah, que loucura, né? Meu, bagulho que Que arro A internet, né, meu Tu nunca vai imaginar Quem tá olhando É que nem hoje Um artista, né? Vai estar na rua ali Tu Outro vai fazer uma coisa ruim Uma cagada, né? Então a internet Sempre vai ter alguém, pai Sempre vai passar na tela De alguém Porque hoje em dia Eu acho que 90% 20% das pessoas Olham na TV Pessoal tão no telefone O dia todo aqui, ó Então vai passar na tela De alguém Às vezes nem segue a gente, né? Mas ela já viu A carinha ali Algum videozinho Tu já viu Porque às vezes A gente vai pra Alguns lugares gravar Daí vem O Cucuti O Lá Ele, né? Que a gente fez um conteúdo Agora o Pastor, né? Então sempre tem alguém Daí tu vê, tipo Daí tu tem esse contato Com a pessoa Daí eles vê Bah, o Cris não é perna Vou seguir ele Daí segue Daí já começa a trocar uma ideia Então isso aí é tudo Porque se tu for ver Se vocês já fizeram a somatória Dos vídeos Que vocês fizeram juntos Do alcance Tipo, de quantos milhões Já chegou Tipo, na tua conta Se tu pegar os três Os três primeiros Que tu fixou Tem um de 16 milhões de views Tem um outro de nove Tem um outro de sete Cara da Aquele do liquidificador É o mais estourado? Não, aquele lá Bateu nove milhões Estourado é o do sabonete O do sabonete Bateu de 16 Os caras dos Estados Unidos Mandando mensagem inglesa Meu tradutor lá Estava trabalhando A fundo, meu pai Estava trabalhando A fundo, o tradutor Olha, meu Muita gente Tá ligado? De fora do país Meu Eu tava olhando Esse vídeo ontem Cara, tem quase um milhão De encaminhamento Do aviãozinho Aquele Quase um milhão Tem um milhão E um pouco de curtida Tá ligado? E é um bagulho louco Tipo assim É que várias coisas acontecem Com a gente Que a gente pensou Já Lá atrás Tipo uma vez Eu e minha esposa Sempre conversamos Sobre esse bagulho A gente já conversou Sobre bens materiais Já conversamos Sobre parada de internet Eu sempre falava Baixa pessoa A gente acordava Uma hora E olhar ali no Instagram Tem um monte de mensagem Que nem todo mundo fala Baixa meu Acordei Do nada Estourou um vídeo Meu Baixa pessoa Acordar E nunca acontecia Tá ligado? E tu acordava Eu Acordava sempre Com essa expectativa Ah meu Que dia que vai esperar um vídeo Que dia que vai dar um boom Aí Um dia pai Esse do liquidificador Acordei meu Meu telefone Eu tinha um Samsung pai Não bagulho Não fazia mais nada E eu tinha que trampar Tinha que bater ponto No telefone O bagulho Não parava de tocar pai Um monte de mensagem Eu fui ver o vídeo E tava com um milhão Que loucura um milhão Só que daí Eu vi o bagulho Pô indo pai Todo dia Todo dia Todo dia Chegava o seguidor Todo dia comentário Durante quanto tempo? Tipo meu Porque eu tenho um vídeo Um vídeo meu Que mais teve alcance Chegou quase em 800 mil Ficou uns 3, 4 meses A galera curtindo É pai É tipo O do liquidificador Eu comecei a ganhar Ficou ganhando seguidor E comentário Curtida Ficou uns 10 dias Muita gente Mas era muito curtida Muito curtida E muito comentário E bastante gente seguindo Aí depois A gente pensa Bah meu Aí te dá um gás Vou gravar mais Aí tu começa Dá mais um gás Dá mais um gás Aí quando vê Tu estoura outro vídeo Aí comeu Em sequência assim Eu acho que eu tenho Um Foi no hype Um 7 vídeo Com mais de um milhão Que daí tu vai É a constância Tu vai fazendo A galera já chega Curtiu Já olha o outro Já compartilhou E tu vai E assim vai E o próprio Instagram Acho que né Ele pega e tu já Ele estourou um Tá Então esse cara é bom Vamos jogar mais vídeo dele Entendeu É difícil É difícil Mas não é impossível Porque eu lá atrás Eu tava pensando nisso Nunca acontecia E uma hora aconteceu Então não é Não é impossível É difícil Mas impossível não é Aí tu pensa Pô o neguinho Tava subindo em poste Investendo bagulho de luz E coisa Agora Se é no YouTube Por isso que eu falei De tudo Meu Tão rico O que é difícil de ter Hoje a noite Se fosse no YouTube Que nem eu falo pra todo mundo Meu Até Nós estamos no mês Oito Não Que mês oito Vem do final Seis Seis Como é que foi o sete Me conta que eu não Eu já te falei pai O que aconteceu de ruim pai O que aconteceu de ruim Foi quando Quando foi o aniversário dele Mês que vem Eu tô vivendo Tá certo É que tipo assim Ô meu Se for pensar Há seis meses atrás Eu não tinha Eu não Eu era um Nada aqui Tá ligado Eu ia estar em outro Vocês iam me encontrar Em outra realidade Tá ligado Porque eu tinha Porque eu vim pra cá Pra trabalhar Aí eu Daquele emprego Que não deu certo Aí eu pensei Ah meu Vou voltar pro Rio de Janeiro Porque lá no Rio Eu tenho minhas paradinhas Aí tá Minha esposa comprou a passagem Pra mim pro Rio de Janeiro Aí chegou no dia Aí o dia antes Eu mandei mensagem pro Nico Ô Nico Pô vamos tomar um café e tal A gente tá faz tempo já se combinando Vai vamos tomar um café Vamos tomar um café e tal Aí tá Vamos tomar um café Chegou pai umas nove horas da manhã Minha esposa mandou Ah já faz o check-in Porque meu voo era à noite Faz o check-in pra não ficar em cima da hora Porque agora essas companhias aéreas Tão com esse negócio Comprar por decolar Tu chegar lá pai Então fez check-in Uma ou duas horas antes Vocês dão outra passagem pra outro E tu fica Eles vão te encaixar em outros voos Sim Aí eu fui fazer o check-in CPF não localizado Aí a perna já começa né pai O café já não quer descer mais Aí ela me mandou mensagem Eu não acredito Ô meu sério Eu tinha uma grana pra vir pra cá Pra trampar com esse cara Eu gastei todo meu dinheiro pai O cartão de crédito Eu botei na Quase foi o meu também Ô pai Aí eu Quase foi o do Cris também Botei cartão na localiza Ô meu Eu tinha três cartões Botei tudo nessa jogada Pra pegar o carro Pra pegar o carro Pra ser motorista Meu gastei todo meu dinheiro pai Todo meu dinheiro Eu tinha só uns pila Que eu tinha deixado com a nega véia Aí pai Quando chegou no dia de ir embora Ela me mandou Bah não acredita O teu voo era ontem Ô meu O último dinheiro que eu tinha Sério O último dinheiro Eu tinha Por isso que não achava o CPF Ô pai Aí eu pensei E agora O que eu vou fazer na minha vida pai Eu entrei em desespero Sem norte nenhum Não tinha o que fazer Ô meu Eu não tinha dinheiro Eu tinha ali 200 pila Mas 200 pila não dava de passagem Não tinha Não tinha o que fazer Aí o Nicolas disse Ô meu Vamos lá pra casa Cara Ô meu Pra te ver Eu nunca tinha visto o cara Nunca tinha visto ele Nós conversamos na internet Mas nunca tinha visto pessoalmente Ele falou Ô meu Vamos lá pra casa Daí eu disse Bah como assim Vamos lá pra tua casa Você não tá nega véia Não vamos pra lá meu Dorme lá com meu filho e tal Que loucura né meu Aí fui pra Baia do Nicolas Fiquei lá uns dias E em inverno né pai No Rio de Janeiro calor Não tinha roupa de frio Sim Por isso que eu falo né Hoje em dia os caras Todo mundo quer mandar roupa Ah negão Quer roupa Quando eu precisava lá atrás Ninguém mandava roupa pra mim É uma ferrada aqui No frio aí Ninguém mandava Aí eu disse Ô meu Ele pegou as roupas Que ele tinha lá E ele me deu Me deu um blusão Até uma casa nega véia dele Ele me deu Botei Ô meu Sério Agora a gente tá rindo Mas não era colozinho né Não era Foi triste Aí ele me deu as pano Aí botei as roupas Aí fiquei meu Fiquei ali na casa dele Uma semana Pra mim tentar me organizar Pra ir pro Rio de Janeiro Daí o Canega E o meu O que eu vou fazer O que eu vou fazer E ela trampava lá Dela Não soubemos o que eu vou fazer Tá ligado Aí o Nicolô Meu Por que você não veio pra cá Meu E tu já tava aqui Em quanto tempo Ô meu Eu tava aqui Um mês e pouquinho Eu tinha um stand-up Pra fazer em Montenegro Eu fiz o stand-up E depois Eu pensei né Vou fazer esse stand-up Porque eu tenho esse compromisso E vou meter o pé pro Rio Não tem mais o que fazer aqui Já tomei essa perna em dia não Aí Ô meu Saca daí O mundo desabou A gente tinha o que fazer Aí ele meu Fica aqui em casa Aí ficamos lá Daí ele disse Não Por que você não fica aqui Em Porto Alegre A gente corre Dentro do serviço Uma casa pra alugar Daí ele disse Tu já faz o teu trampo Meu Tu bata num glen Tu não é cara De tá subindo a escada Não é cara De tá subindo a escada Isso é o Nicolô te falou Porque tu não investe nisso Aí eu falei Vamos fazer isso Então Aí o que eu falei Pra minha negra Ô meu Tá suado Como se eu tivesse Só pra tranquilizar ela O bicho pegando Furacão Vamos vender as coisas aí Ô meu Porque a minha mina É foda Ela é foda Ela é fera Ô meu Vamos vender os bagulhos O que tu acha Vamos vender as coisas Que a gente tem aí Os móveis Tudo Porque eu tinha ganhado a promoção No serviço Eu tinha recém trocado Os móveis da casa Sim Vamos vender os móveis Vamos entregar a casa E vocês vêm pra cá Pede conta do serviço E vocês vêm Ela Tá Então tá Amanhã eu vou botar as coisas Pra vender Então Ô meu Botou as coisas pra vender No outro mês Aí o Nicolás foi atrás De casa Pra mim Aí já foi atrás De uns móveis A gente conseguiu uns móveis Montamos a baia O básico ali Que tinha sofá Geladeira Fogão Cama Trouxemos todo mundo pra cá Meu E hoje graças a Deus A gente tá aí Foi É um enquete Moleque Tá ligado Então Nada que é do céu Nada foi do Que nem os caras O meu bar Do nada Nada é do nada Tá ligado É muita correria Que loucura Pô Falando em trampo E tramo Nós temos que falar Dos nossos patrocinadores Resenha tá boa aqui Mas vamos lá São muitos São três Galera Os patrocinadores Turma Quem quiser patrocinar Chama nós aí Que nós estamos com um pacote bom Agora que o Leia tá fazendo Aquele pacotinho bom Ali do tamanho do Do MC Anão Turma Primeiramente Pô Vocês gostaram do estúdio aqui Na cosita de louco Estúdio Os rádio Qualidade Vocês podiam botar um podcast Pra vocês O que acha Ia ser resenha De humor Fazer uns conteúdos Entrevistar os caras O pastor O nego mochila O adiota Os artistas Imagina o adiota Liga esse celular de novo Isso aqui não é vitória Olha eu não sei Que é vitória Isso aqui Olha só Onde que ele tá ali Aí é um terraço Aí né Mostra pra câmera aqui Aí Subindo Favela venceu Subindo no poste Essa aqui No poste não ia né Isso aí não dá Se tiver um curto aí Ele trecuta tudo Opa Aqui é loucura Coisa linda Então Esse estúdio aqui É o Estúdios Hype Que a gente tem uma parceria A gente sempre divulga pra galera Que quer ter um podcast Não precisa ser com Um viés de financeiro Mas de relacionamento Network Cara é muito bom Tem gente que não consegue vender Não tá conseguindo vender Tantos produtos Cara Pega uns fornecedores Pega uns parceiros Uns colaboradores Aí os caras conseguem Gerar um conteúdo bom E a gente sempre indica Porque a gente tá muito feliz aqui O pessoal nos gera os cortes A gente só precisa ter ideia Vir aqui no gravar Eles dão os cortes Dão todo o assessoramento Aí necessário pra vocês Aí conduzir um programa de vocês Precisa ter ideia O nome Sorrir Piscar E se divertir aí Com o podcast de vocês E ganhar dinheiro também né Se pintar O nosso segundo patrocinador É a Faz Capital Nós estamos aí Polícia Nós estamos de Grenal Eu e tu Olha lá Tá entendendo Coisa linda Você é colorado? Claro que eu sou colorado Tu é gremiça Polícia Tu é gremiça Polícia Eu achava que tu era colorado Não Eu não sou colorado Mas tu é gremiça Mas tu é gremiça E aí Fala comigo Fala comigo Na câmera ali Pô Nós estamos fazendo merchan Nós estamos fazendo merchan Pô Tu é gremiça Fala Não dá nada Não Lógico que não dá nada Então eu estou com o vermelho do Inter E o Paulista está com o azul do Grêmio Que ele é gremiça Oi meu E a gente fala da Faz Capital Porque ela é credenciada XP Investimentos Ela é tipo um banco Ela é tipo um banco Só que é melhor que um banco Eu sempre falo agora Vocês também devem ter esse problema Que não tiveram educação financeira Que nem eu O cara não teve grana Fazia as funções E do nada a gente começou a ganhar dinheiro Então pra ganhar dinheiro O Paulista também sim O Paulista já se abraça nos imóveis O Paulista é outro patamar É outra pegada É tipo eu Eu sou a Sul-Americana E o Paulista é Champions League Tá ligado Deus tá vendo Óbvio Aí tipo A gente tem facilidade de ganhar dinheiro Mas e de multiplicar Eu sempre conto que no meio desse caminho aí Já comprei carro de leilão Não digo que eu ainda não beberei dessa água Porque eu comprei uma agora Mas tipo O cara Emprega o dinheiro errado Já peguei um carro Pra botar Uber Os negócios que Cara Que dá mais problema Do que solução Do que multiplica teu dinheiro Tipo pegar um apartamento Hoje os cara vê Que não rende 1% Pegar um apartamento de 180 mil Pra alugar Os cara não vão alugar por 1.800 Tu tá lascado Vai ter que pagar condomínio Vai ter que brigar com teu inquilino Vai ter uma correria Então a gente divulga Galera Pra vocês investirem na Faz Capital Porque os caras agora Cresceram muito Os caras estão com mais de 200 makers 200 colaboradores Que trabalham Os caras são especializados nisso Queria mandar um abraço pro Lucas Renata Barreto Taiguar Toda a galera aí Que são nossos parceiros Ajac Diretor de marketing aí também E a gente Vai divulgando pra galera Cara Querem crescer o capital de vocês Fazer capital Multiplicar Pô Entrem em contato aí Com a Faz Capital Que com certeza É uma indicação muito boa E vocês vão estar fazendo certo E cuidando bem Do capital e do patrimônio de vocês Já tá falando lá com a assessoria Já chamou não Aqueles Cinquentinha mil Que sobrou ali Já vai botar direto ali Vai já Mandou uma mensagem pro pastor Aqui Reconheu o dinheiro da bilheteria Se é pra investir É pra investir É E o terceiro patrocinador nosso Pô que vocês provaram né Na recepção ali O sushi Queria que vocês falassem Que gostaram Aqui ó Aqui não gostaram Não comia sushi É Mas aquele ali tava bem molhado Ele já dava pra frente Tava pra frente Um bolinho de peixe né Um bolinho Coisa linda Aquele recheio ali Naquele bolinho de peixe Aquele ali é único né Aquele tem segredo né Tá bom demais Muito bom Cucute Ó meu Tinha um docinho ali Com um morango No meio Cucutezinho Se lambuzou Cucute seguinte Nós já vamos ver Um dentista logo Porque ele comeu De doce Então O sushi tá aí Pô Meu Paulista A gente é muito despeito Pra falar aí Porque cara É o sushi Que eu mais Que eu não Que eu mais como É o único que eu como Eu não como outro sushi Entendeu Como só Se eu estiver viajando Em outro lugar aí Mas o Chegar em São Paulo Também Agora vai ter Sushi Tem canoas Tem o Experience Tem o Delivery Delivery no caso Que é o que nos atende Que eles mandam Mandam pra cá Então a gente queria mandar Um salve aí Pra Júlia Pro Jean Pra toda a turma aí A família do Sushita aí Muito obrigado pela parceria Turma Sigam o Sushita Comam o Sushita Consumam aí Os conteúdos deles As dicas que eles dão também Tem muito drink bons Pra vocês aproveitarem Eu postei aquela hora ali Já me chamaram aqui De Que sushi era esse Falaram? Aham Eu até mandei o arrobo ali Dizem que não é mentira Aqui ó Falaram que o Sushita Era bom Eu vou Então aqui ó O cara que me chamou Ó Ó É bom Banda Instagram É bom Qual o arroba desse sushi? É Isso aí não Mas é bom mesmo E a gente só compartilha O que a gente consome O que é bom Não adianta Só o que é bom A gente já não tem nada Né Paulista Perder tudo é dois palitos Aí o cara vai queimar Vai queimar A cartucho Divulgando Divulgando um negócio Que não é bom Pra gente divulgar Nós estamos sempre pra trás Nós temos que divulgar Um negócio que não é bom Nós temos que divulgar O melhor Tá ligado? E se não Porque os caras estão loucos Pra falar mal da gente Também Eles só querem uma brecha E seguindo agora Pra nossa resenha Cara E os personagens Tipo Os mais conhecidos O Nego Mochila Aqui inventou o pastor E o agiota Que é o meu O bicho Tem que achar métodos De criar conteúdo Todo dia tem que se reinventar Na internet tem que se reinventar Todo dia E a gente tem que pegar Coisas que acontecem No dia a dia Porque senão Hoje o que dá O engajamento É coisas que a galera Se identificam Tipo Um vídeo de casal Um amigo que pega Um bagulho emprestado Não devolve Entendeu? É tudo que a galera Se identifica Pra te poder Chamar atenção Calotezinho Precisa aquele 50% Ouviu Mas o do adiota Cara Tu já pegou Dinheiro com o agiota Conhece alguém Que pegou Igual Pelo que os agiota Eu já vi É que tem as bases É que tem as bases Ô meu E os agiota É bem assim É difícil de encontrar Um que não mata Daí É isso que é mais difícil Ô meu Eu não tenho um agiota Com o Alzheimer É Tá louco Ô meu O dia que a gente Tava discutindo No grupo Tem problema Com o agiota Eu encontrei um Só que daí Ele esquecia Que eu pagava ele Eu te paguei Não ele não pagou Não pagou O dia que a gente Criou esse personagem Do agiota A gente sempre Criou a história Na verdade A gente A gente tem que achar Um pin Vamos pegar um agiota Da igreja Que não mata Que só promete É saudável Porque tipo assim Vamos pegar um agiota Queimado Daí toda hora Vai morrer um Não vai ficar legal Não vai ficar legal Tem que pegar um só Que promete Esse é o mais fácil E os agiota Aí tem os vídeos Vai O cara da noite O agiota Olhando lá O cara daquele E daí não Agora o que acontece Eu comecei a soltar lá Mas não conhecia muitos Conhecia um lá Que outros ali Quando vê Meus vídeos ali Tipo Os caras Os agiota Repostando os vídeos É só um aviso É só um aviso Um gatilhozinho Faz uma pergunta E o outro rapaz Que ele faz com vocês O Paim Ele é um cara Que a gente está Correndo atrás Porque ele tem O trampo dele também Fica complicado Mas sempre que dá Às vezes ele Deixa de trabalhar Pra estar gravando Com a gente É um cara Que ajuda A gente E ele é um cara Muito inteligente A inteligência Ele vai à frente Da nossa Até algumas Mas ele também Vive do humor? Não Ainda não Tipo Eu comecei A viver Tipo Comecei No início do ano Daí tipo Tinha meu trabalho Paralelo com isso E daí O pessoal foi Abrindo minha cabeça Cara Tu tem que focar Em uma coisa E tipo É aquela coisa assim O Nicolas Que está aqui É um cara que fala Meu Tu é bom Tu é bom Tu pode mais que isso Tu é um cara que Tu pode ganhar Muita grana Com o teu talento E aquilo ali Às vezes no começo Cara é chato Porque tu tem aquela questão De tipo assim É a tua segurança Do teu trabalho Tu tem filho Tem casa Carro Só que daí Tipo assim Daí é o Nicolas falando Daí é um outro falando Daí é o outro Tá mas Então se está todo mundo falando Que eu consigo O principal Você está acreditando em mim E eu não estou acreditando em mim Então agora Deu E foi uma coisa Que foi do nada também Tipo Eu foquei ali Tipo Ah vou Agora vou centrar minha cabeça Para sair do meu trabalho Para viver disso E daí Deu uma Uma loucurada Na empresa Que a empresa trocou Que eu trabalhava Para uma terceirizada E essa terceirizada Perdeu Que eles chamam de BID A cada dois anos Abre lá Para outra empresa Poder cuidar Dessa empresa principal E daí Do nada Duas Três semanas atrás Os caras Perdemos a conta Vamos ter que desligar todo mundo Daí eu falei Do nada Sabe Vamos pagar todo mundo certinho Cada um vai receber seu dinheiro Daí eu falei E aí sabe Parece que as coisas É tudo para acontecer Tipo Não Então vou Agora sim Daí eu Falei Agora eu vou focar no meu trabalho E eu mesmo Acreditar 100% em mim Tipo Eu consigo Todo mundo está falando Que eu consigo Então Eu particularmente O cara acredito em Deus Assim Vizarro para mim Tipo O cara Principal Pessoa da minha vida É Jesus Tá ligado Eu acredito Que Deus cuida E o cara não entende Umas coisas que acontecem Mas O cara não vai Não é do nada Supera o entendimento humano Deus não tem Sem explicação Que nem eu vou lá Na minha cidade É uma cidade pequena No interior Tipo assim É muito difícil Sair um artista Da cidade É porque Lugares com Menos visibilidade Então Vou lá Tipo Alguns dos meus amigos Até Ah meu Que massa Mas tem pessoas Que não acreditam Elas tem uma dificuldade De De superar Que o neguinho Porra Que o neguinho Vem para lá O neguinho está engraçado O neguinho está estourado Todo mês Todo mês Tem gente de lá Que compartilha meus vídeos Só que não me segue Tá ligado Eu vejo ali A pessoa não me segue Mas ela compartilha meus vídeos Ela comenta meus vídeos Tipo assim É uma dificuldade Que as pessoas têm De aceitar Tá ligado Hoje em dia Que legal O cara saiu daqui Da cidade Está conseguindo vencer Está conseguindo Comprar os negócios dele As pessoas têm dificuldade Hoje em dia Tá ligado E hoje Pai Para te conseguir Eu tenho uma coisa Tu tem que acreditar No teu sonho E tu tem que dar Um passo de fé Porque meu Hoje O novo traz medo Tá ligado O novo traz medo Mas tu tem que tentar Que nem Se eu tivesse Eu podia fazer mil coisas Podia ter Arrumado um dinheiro emprestado Meu Fazer Pedir para alguém Presta um dinheiro Pior ainda Indo para a correria Para o lugar errado Fazendo a coisa errada Eu podia ter falado Meu Vou conseguir um dinheiro emprestado Para voltar para o Rio de Janeiro Porque eu quero voltar para o Rio de Janeiro Porque lá está a minha família Eu quero estar lá Sim Tá ligado Mas tipo assim Eu não voltei Eu não Vamos encarar essa pedreira Que é assim Novo E deu certo Se eu tivesse voltado Hoje Hoje Está chovendo hoje Lá no Rio Se estivesse chovendo Eu ia ter que Eu estava na chuva Batei na escada Tem pessoas que não aceitam isso Mas eles tem que aceitar É que de certa forma A alegria A lei Incomoda Aí o cara vê O cara está crescendo Fazendo humor Como é que pode O cara está ganhando dinheiro Estou aqui Estou aqui me fudendo Está ligado E o neguinho está lá Dando risada Olhando os vídeos dele Adquiriu isso aqui Aí o cara Aposta a vitória Comprou uma TV Comprou uma geladeira Toda vitória Tem que ser comemorada Por mínimo que seja Comprei um negócio bacana O cara fica alegria O cara quer compartilhar Porque querendo ou não Os bons são a maioria Os caras que gostam de TV São a maioria Do que os caras que Que querem te ver mal Tem muita gente Que ri da gente No começo Mas muita gente Que riu de mim No começo Eu paguei a luz Entendeu Os negu Eu podia falar muito bem O meu Lembra Lá atrás Quando tu Vai negu Pagando vários Puxa de mulher Vai com um filho pequeno Vai trabalhar Não sei o que Você vai vagabundo Aí hoje Tem como apoiar da luz Tem como prestar 30 Tá ligado Eu nunca vou jogar Na cara das pessoas Mas acontece Tá ligado Então hoje em dia É verdade É outra barreira Se o cara vê o cara na correria Hoje em dia Vão apoiar Aí tu já olha Querendo ou não O cara é preto Aí o cara já olha Olha o negão fazendo gracinha Pros brancos rir Olha lá O negão se vestindo de mulher Olha lá O negão Tá ligado Pra falar mal do cara No começo É 90% Só tá a família contigo E o Nicolas Ali que abre a porta Pior que é Hoje em dia É que eles não querem te ver bem É aquela coisa assim Eles querem te ver bem Mas não melhor que eles Melhor que eles É verdade E tem gente que Que nem o Diogo falou Tem gente que Bah vai fazer isso Vai fazer videozinho Não vai entrar moeda Os caras tipo Às vezes nem é também Não é uma questão de entrar moeda Tipo os caras conhecem Conheço 10 pessoas Eles conhecem 100 Daí tu chegar naquele lugar Que nem teve um tempo Agora atrás aqui Fiquei sabendo Um cara falou de mim Dos vídeos assim Tipo Bah Nada a ver os vídeos desse negão O cara Meu amigo né Andava comigo Falava Meu Bah nem curto os vídeos Não sei o que Ele é muito forçado Eu falei Bah o que eu mais tento É não ser isso Forçado né Forçar o vídeo E daí num dia Cheguei na quadra Que me comentou Bah tal Comentou ali De boa Tô indo embora Daí tava falando Com o pessoalzinho dele ali Acho umas 3 minas ali Aí cheguei pra dar tchau Pra ele né De boa Dá tchau As minas Eu não acredito O cara dos vídeos O cara dos vídeos Meu Bah o homem ficou Com um olhão aqui né A cara de boa O olho de Mônica Tá na cara né Daí tipo Na elegância né Ah vamos bater uma foto Daí tipo Acho que Não sei se tu tava Aquele dia Daí ela se perguntaram Ah o cadê Com teu amigo Que faz o vídeo contigo Daí já colei ali Bati a foto com ela Então é isso Os cara Ficam Ah o meu cara Conseguindo Tem que aceitar Tem que aceitar Só que tipo O ego né Meu Tipo tem várias pessoas Que para O meu Acompanho Não perco um vídeo De vocês Mostra pra nega velha Não sei o que Aí o cara Vai mostrar um vídeo No Instagram Aí tu vai ver O cara nem te segue Às vezes o cara Te acompanha Tu vê Que ele curte Comenta Compartilha Mas não te segue Às vezes É o ego A vaidade Eu acho que também Não é só o dinheiro Eu acho que o dinheiro É necessário Mas tem que haver Um processo Vai haver um processo E outro Tu tá em busca De ser feliz Tá ligado É o que vocês estão fazendo Primeiro a felicidade E o trabalho E depois vem o dinheiro Cara e é nítido Que vocês estão felizes Pra caramba Fazendo o negócio Dá pra ver O meu Aí tem os erros De gravação Que o cara Arracha o bico de rir Cara Vocês acharam O lugar de vocês No mundo Sim E vocês Cara Não é mais É um trabalho Porque vocês ganham dinheiro Mas cara É um Vocês estão fazendo O que vocês gostam Paulista Faz 5, 6 shows Não é por dinheiro Que o cara vai fazer 3 e já tava bom Pra fazer as coisas O cara ama É a vocação do cara Tá ligado Vocês acharam Conseguiram A vocação Vocês sempre tiveram Conseguiram unir A vocação Com a monetização Com a realização Dos sonhos Entendeu Vocês foram galgando Ali os encaixes Da vida Que por isso Que vocês Machucam os caras Porque os caras Não conseguem É o cara É um privilégio A gente é privilegiado Sério Eu digo isso Eu poderia acordar De manhã E meu serviço É pegar o telefone Dar um bom dia Botar na ring light Gravar um vídeo Eu acho que é isso Também que as pessoas Se mordem Porque barma É ruim Eu já bati os oito Para ir trabalhar Oito horas Já trabalhei muito mais Que oito horas Num dia Mas eu acho que é isso Que as pessoas Algumas pessoas Ficam bravas Impossível que esse negão Não trabalha Que nem mano Sério Ele manda para a menina Sabe o que eu acho engraçado Que o Diego só fica em casa Impossível Impossível Que ele não trabalha Tipo assim Mas tu vê que é inveja É uma inveja dos caras Que eles têm Tem gente que tem inveja Tem gente que não entende Que é um trabalho também Então nós somos privilegiados De poder ficar de tarde Gravando vídeo De eu poder ficar de tarde Com meu filho lá Brincando com meu filho Coisas que eu não Não poderia fazer Tu é o dono do teu tempo Do meu tempo Nós vamos gravar pra caramba Terça-feira Soca, fica editando Quarta-feira Eu quero De boa Tipo que nem o Paulista Trabalha com música também Coisa boa Trabalhar Vou cantar Vou alegrar o público Vou chegar em casa Vou dormir meu sono Acordei Quero escutar uma música nova Ver se eu curto ou não curto De noite eu vou lá Faço meu trampo Vou embora Meu, isso é a melhor coisa Que tem hoje Esse é o lado A Que a turma vê É a qualidade de vida Mas o lado B Tu tá todo ruim Saúde, dor, gripado Tem que gerar conteúdo O Paulista tem contrato Ele tem que cantar Ele tem que cantar Eu já vi o Paulista Chegar pra fazer um show roco Aí o cara olha Meu, caraca O cara Tu dá uns produtinhos Às vezes eu fico roco também O Paulista nada Meu, a água Que ele não bebe Já facilita Vocês também não bebem nada Alcoólico O Paulista não bebe nada Aí tipo Já facilita o profissionalismo Que é bom Álcool Cigarro Estraga pra caramba Dos caras que Aí, ô meu Tem os perrengues O lado B é complicado O cara tem que pegar a estrada Pra caramba Tá cansado O dia não tá bom Encontra os amigos na estrada Na madrugada Na madrugada Na madrugada Vai, a gente vive Estrombando Vai, ô meu Eu vou contar Leão, tu te coca Não, não, não Ô, o negão tá de sacanagem Esse Paulista, velho Meu, fizemos um bar junto, velho Ele cantando E eu com um bar De um evento na praia Aí eu te come, né Eu tenho a Landcomber A Landcomber É Tô voltando De Landcomber Ô meu Naquelas estradas ruim Pelo meio dos horas De madrugada Quatro horas da manhã Eu, minha irmã E o outro menino Que trabalhou com a gente Aí eu olho, meu Um carro Um branquinho Era um carro Um cara, né Ô meu Deu umas luzes aqui atrás Eu Só eu e ele na estrada Ninguém Aquelas estradas Escuridão total Tem luz no spot Não tem Nada Só um pardalzinho Pra você lembrar Que tu Medroso Medroso o que, velho Aí eu olhei O cara deu um sinalzinho Aí eu, meu Abri, né Pro cara passar O cara não passou E sinal E eu Ai, ai, ai Ah, qual é que é Meu, de combi Ai, ai, ai Vou levar A Landcomber Meu, qual é que é A Landcomber é loucura, né Abri pro cara passar Não passou E eu, meu Dane-se Meti o pé E um bicho Meta o pé atrás Daí Aí, meu Vai, é Eu, meu irmão Vê se não tem Uma chave de fenda Um martelo Nada Eu, 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 eu Mas tá preparando As ferramentas Eu, meu Ô, meu E eu O meu passar E eu cheguei a parar Que passa, passa Aí, meu Uma hora ele foi tentar passar Eu não deixei mais Ô, meu Ali, aquele ganho a combi Não, não vai passar Vai passar, vai fechar, né Aí, ô, meu Eu falei, meu Jurei Se ele passar por mim Eu vou jogar ele com a combi Tudo pra baixo lá, velho Eu pensando Meu Deus do céu Aí, ô, meu O cara não passou Eu falei assim Rebeca, segura aí Firme aí Que eu vou Que eu tenho um negocinho Da polícia lá na frente Meu Dele Dele Só que o dele As ganhas Ele passou por mim, meu E parou Aí eu colei Tentando pra dar uma volta Eu ia voltar Ô, meu O bar já tava O meu Gelado já, né Eu falei, ô, meu Tamo no pior As mãos resbalando No volante da combi Eu falei, ô, meu Não é nem dinheiro Os caras querem me matar O que que eu fiz? Pensei, não é Não, sim, sim Não, claro Eles querem te matar Porque tá de combi Tá chegando os caras Que nem o que Liguei na retrospectiva Aqui, ô, meu Ah, mas eu não devo Nada pra ninguém, meu Não fiz O que que eu fiz Pra alguém A ponto do cara Querer me matar, meu Me mostra, senhor Quem foi Eu orei, orei Por Deus, meu Falei, senhor Me livre isso aí Da mão do maligo Deve ser um louco Um bêbado O cara não sabe O que que ele tá fazendo Cismou comigo Ô, meu Aí ele parou E o cã Parei Com a combi Não fui mais, meu Não fui mais Ele ficou parado E eu aqui Se ele desse a volta Eu ia reto Aí se ele fosse Eu aqui, ô, meu Aí fui embora Depois ele contando Ah, ô, meu Formiga Não sei quem Na volta e tal Me pescando, né E ô, meu Tu nem sabe, meu O cara tentou me assaltar E era ele Era ele Era da mãe, velho Isso aí não se faz Se eu tenho um trabuco ali Eu dou um cheiro pro alto Na roda dele Até ver que o paulista É ele que tá com ele arregalado Nós estamos rindo no carro Tá ligado? Que eu tô dando luz alta E ele vai para Tá, mas a combi Adesivada? Claro Cheio de formiga Exatamente Não tem como errar E ele fazendo Eu passar, tá ligado? E eu tipo assim Apavorado Eu paro o carro Meu, quando ele parou O carro eu parei E o carro continuou Acabou Misericórdia Sangue de Jesus Começou a orar Pra todos os santos Não existe ateu Quando tu para a combi E o nego Para na frente Ô, meu É sério Se eu fosse assim Pensar Ô, meu O cara não vai querer Minha combi Já era Ele quer eu O cara cismou Comigo É um bêbado Entrou em umas noia Viu um Imagina aqueles filmes A gente tem uma semana Pra falar pra ele Não foi assim Ah, não Eu cheguei Cheguei no outro dia O cara aqui Com o cérebro Cheguei tranquilo E eu cheguei Fui almoçar no meu sogro Era no sábado No domingo Ô, meu Ah, tu nem sabe O que me aconteceu Contava a todo mundo Aonde a gente chegava Ele contava Tá, mas deu Já foi Já passou Sua dor Ô, meu E stand-up comedy Isso aí que eu tenho que falar Os personagens Tudo pra fazer Estão bolando isso aí, meu Cara O stand-up Tá complicado De fazer Porque hoje Até tive Algumas oportunidades De fazer, né Hoje tem muitos grupos Hoje Muitos grupos fechados Em casas fechadas Então é difícil Tu entrar ali No meio da galera Pra fazer O Marcito já deu a oportunidade O Marcito abriu as portas O cara que tá Pá, tá lá Crescendo a fundo, né Marcito é fera demais Já me deu a oportunidade De abrir o show dele No Poa já Em Canoas No Boteco Eu vi uns vídeos Vídeos teus Da Tiana Que tem mal aí, né Agora a gente Eu, né Tô tentando fazer Um planejamento Pra esse ano A gente poder Fazer um trabalho legal Na rede social Pra quando a gente Fazer um show De stand-up A gente não precisa Fazer força Pra levar aquela galera A gente já vê assim Hoje vai ter o stand-up Do Digo e do Cris Então a galera Que já conhece nós Da internet Automaticamente Ah, meu Vamos ir no show Descara Entendeu? Então a gente É isso A gente fazer um trampo Legal esse ano De repente Ano que vem A gente virar o ano Já com Um projeto Assim bem legal De stand-up Até a Mitch Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Eu falei Não, como é que tu vai fazer Tu vai fazer como tu fazia antes Tu sempre fez isso Naturalmente Na vida real Faz como tu vê Aí ela fez Gostou Aí a gente começou a fazer Aí eu comecei a botar ela Devagarzinho nos vídeos E tal Pra ela ir se soltando E agora é com ela É a atração principal Nós fizemos um evento No Match Perfeito Da Lebes Que eles participaram Que era dos influencers De casais Meu Ela roubou a cena Teve uma das tarefas Já pro final Que ela tinha que fazer Uma declaração De amor Improvisada Pro Digo Só que era improvisada Porque era eu E o Maneca Que a gente apresentava E ele pegava De uma caixa Uns elementos Objetos E na declaração Que ela tava fazendo Pra ele O cara puxava Um marreco Aí ela Vai Não sei quem Marreco puxou Um cabo de vassoura Te amo Meu cabo de vassoura Tipo assim Ela desenrola a puta No Ao vivo E eu falei pra ela Em casa Eu acho que Não improviso Ali na hora É que na hora É mais complicado Ainda mais o cara Puxando do nada Assim o bagulho Se ele me mostrasse Uma meia hora Antes os bagulhos Que ele me mostrar Na hora Eu ia pensar Mas na hora Assim é difícil Então ela desenrolou A puta Então Hoje ela É a atração principal Eu tô só um Fantoche ali E ela é gente boa Dá pra ver que ela é guerreirona Assim da vida E ela Meu Vamos E competitiva Tá ligado Aí encontrei ela Na auxiliadora Predial lá Eu faço um trabalho Para as construtoras Aí encontrei Eu olhei ela Falei o que Eu que massa Pô galera Lá é bom Lá é boa Até isso né pai Ela conseguiu esse emprego Quando a gente começou A vender os móveis Lá no Rio de Janeiro Ela já começou A mandar no liquidinho E ir pra essa empresa Ela fez Deus é tão bom Cara Que ela fez A entrevista online Não vamos fazer online Fiz a entrevista online Chegou aqui Já fez o exame Ela chegou na sexta Terça-feira Já começou a trabalhar Que vitória Tá ligado Então E tá lá até hoje Coisa lena E os projetos agora Para 2023 Agora a gente tá no meio do ano né Vocês já falaram Que vocês querem Tipo bombar bastante Alimentar bastante As redes sociais Para encorpar o É Mas eu né Os seguidores E o engajamento de vocês Claro O Diego já tá na Ele acaba tendo mais seguidores Que eu Porque ele acabava ficando Focado na internet Sim Então agora Esse meu período Agora no meio do ano né Eu quero focar a full Para chegar bem No ano que vem Com bastante seguidores E tudo mais E com os anões agora É o diferencial né pai Cara O meu Cheio o bico de rir Aquele Vocês O meu pai A gente já tá aí Com escassez de conteúdo Não tem mais o que fazer Tu viu isso aí Os caras conversando Dentro da cama Meu Quando veio Passou Passou a não No portão Correndo É aqui que é net Hoje em dia né pai Tu tem que se reinventar Todo dia Tu tem que acordar E fazer algo diferente Tipo Tem algumas coisas na internet Que é o que vai dar o seguidor E vai te dar o crescimento Que é as trends As trends que acontecem Tu vê que Ah meu Esse vídeo tá muito viralizado Tu vai lá e faz igual Porque é o hype Ele no momento Tu pega aquele hype Tu pega aquele hype Pra ganhar O teu perfil Dar uma crescida Então tu tem que fazer Mas tu tem que fazer As coisas autoral também Que é as histórias Que hoje em dia é difícil Tu fazer histórias De um minuto e trinta Aí a gente faz A história de um minuto e trinta Tem vídeo que dá seis minutos né E a gente tem que cortar ele É vídeo de youtube A gente podia gravar esse vídeo completo Só que o formato da câmera É diferente É daí No horizontal Já né Então é difícil Se a gente gravasse Tudo que a gente grava No formato de youtube A gente podia botar esse vídeo no youtube Entendeu? Então a gente pega esse vídeo De seis minutos E transforma ele em um minuto e trinta Que é do instagram É e hoje a plataforma Que tá mais Em questão de engajamento É até o tiktok O tiktok também tá né Mas tiktok não monetiza né Não monetiza Monetiza agora Falaram que no instagram Ia monetizar Começou agora também Começou agora também Ontem eu fiz o meu cadastro lá Daí porque já entramos Nos patamar lá De Pra ganhar né Então Agora já Já deu uma gordurinha É tipo ele está no começo né Mas quando vê daqui a pouco Já Pelo menos o cara já tá lá Já tá Porque possivelmente vai ter Essa concorrência aí Pros caras ficarem mais aqui Ali tá monetizando É porque o tiktok Começou a monetizar né Então Eles tem que A única coisa que eles não conseguem Comprar o tiktok né É É entendeu E começou a monetizar E lá no tiktok Tem bem legal A monetização Tem a forma de série Também que pode criar uma série Ah meu Eu quero botar a minha série A um real Eu já criei a capa lá da série Pra gente começar a fazer Quando a gente tiver Quando tem um firmar mesmo A gente tem que começar a gravar Vídeos mais longos Vou criar uma série lá De baixo pra cima Que é o com anão Tá ligado Aí o cara bota ali Um real A série Pra quem quiser assistir Aí a pessoa paga um real Cada episódio Um real Um real Um real a série Um real a série Só vai assistir ali A série toda Entendeu Imagina Os caras fazem um vídeo aí De Vamos botar Um milhão Imagina um milhão De pessoas Com um real Eu botei um vídeo dele Sábado Lá no tiktok Lá no que ele cortou o cabelo E fez um risquinho aqui Tá com 700 mil No tiktok Imagina se Bota ali um real Cada pessoa assistida E não Bota 10 centavos Por uma quantidade É muito dinheiro O mínimo O mínimo É A da série 99 Entendeu Então a gente Então as plataformas Estão se confitando Mas que bom Que não estão lendo sozinhos Vamos dizer assim É que o tiktok Pra ti No vídeo normal Tem que ser mais de um minuto E tem coisas Que tem que ser autorais Por exemplo Ah Tu fez um vídeo lá Eu fiz igual Ele já não vai te pagar Entendeu Seu criador Tem que ser o pai Do vídeo E daí sim Tu ganha Com isso Vocês são o pai Dos vídeos Vocês 90% É Daí a gente Vai largando ali No tiktok E vai deixando aquela gordurinha Centavos Por visualizações Acho que é 18 centavos Por visualizações Mas tu vai ver 18 centavos Nossa Vai deixar ali Tá ligado Só que é vídeos Acima de um minuto Daqui um ano Vocês voltam Aqui no encast Aqui Ele não Não Os vídeos Que tá monetizado Lá no instagram Do tiktok É Eu acho que eu tô com 30 e poucos dólares Lá Que eu posso sacar A partir dos 50 dólares Eu posso sacar Então Esse do meu filho Ele tem menos de um minuto Então não se encaixa Se encaixa Entendeu Tem que ser entre um minuto E um minuto e trinta Um minuto e um pra cima Pode ter Um minuto e um pra cima Tu pode monetizar Tá ligado É mais difícil Que da hora Mas acontece É por isso que tem vários vídeos No tiktok Tu vai ver lá Tipo Ah Vou reformar minha casa Que daí são vídeos Que a pessoa quer ver Como é que vai ficar o resultado E ali tu já ficou um tempinho Já é mais de um minuto A pessoa assistiu 3 segundos E ela ganha Ela tem que assistir 3 segundos A pessoa abriu o vídeo E já deu 3 segundos Que da hora Tem que ter uma coisa Que chame a atenção Pra te prender E as redes sociais De vocês aí Resenha Arroba Resenha do Digo Arroba Resenha do Digo TikTok Arroba Resenha do Digo Quai Arroba Resenha do Digo E Facebook Arroba Resenha do Digo O Christian tem um H No meio ali É o H É C-H-R-I-S Arroba O Christian Arroba O Christian Daí tipo Tem também a mesma coisa Instagram TikTok Quai E agora vou voltar ali Botei o Youtube O Youtube também No Shorts Arroba O Christian Daí tá lá Tem O Youtube também tem Resenha do Digo O Quai também é uma plataforma Que monetiza O Quai é difícil também Na verdade todas as plataformas São difíceis Porque eles não vão te Te jogar dinheiro Eles querem um conteúdo bom Entendeu Pra te monetizar Então lá Tipo assim Mesmo que ganhei 200 reais No Quai Ah meu Vou lá olhar na carteira 200 reais Ganha 50 dólares Nem esperava Porque tu gravou né Tu grava Na verdade eu gravei aquele vídeo Pro Instagram Só que tá ali o vídeo Vou largar no Quai também né Pai Tá pingando dinheiro lá É porque nem todo mundo né Tipo Tem Tem Pessoas que Utilizam só uma plataforma Eu nem conheço o Quai O Quai É tipo assim É mais Gente de idade Lá que usa o Quai E é um vídeo É tudo sem noção Ah como matar um porco Aí pá Ah nem comendo pezinho de galinha É só vídeo de procuragem Sério Comendo tudo ele faz Pé de galinha com estrogonofe Como estrogonofe É só vídeo assim Pão com pé de galinha Mas é que tem uns malucos que assistem É os malucos É bem sim Eu três horas da manhã Estou assistindo isso aí Lá no Quai Os caras matando porco Coisa linda Apaziada A gente tá chegando Pro final agora Do nosso programa Vocês gostaram da resenha Pô gostei demais Curtiram a resenha Já vai acabar É Se fosse no Jô Sabia que o Vocês viram o Paulista no Jô Vi não Não viram Vocês não viram o Paulista no Jô Eu não tinha nem visto o Nico Lá no 10 ou 1000 do Ratinho Eu vi esses dias Com os caras mataram Falei Apá Que louco Vai sombra Não mas sério Vocês não viram o Paulista no Jô Eu não vi isso Eu não podcast lá Com os caras O meu povo O Ronaldinho levou só os Sério pô Vocês não viram o Paulista no Jô Vou olhar Ele não foi meu Ó meu Ó meu Achei que tava na banda Lá no fundo É tá vendo aí Sacanagem Isso aí é a Criciúma Que pegou nessa aí Por isso mesmo que tu fez Aqui no bagulho do carro Viu Depois não querem Depois não querem Nós fizemos isso aí Com a Criciúma Jornalista da EBS E ela Você não viram Nossa entrevista no Jô Aí eu olhei pro Paulista Famosa né Não vi Vi Não falei Eu pensei em falar Vai vi Aí eu Jô Eu não vi É porque não foi Vai 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 Turma Esse foi o nosso episódio Então com o Christian Ô Christian Ô Christian E resenha do Digo Da nossa parte A gente agradece aí Pô Rapaziada Foi um prazer imenso Ter compartilhado aí Um pouco da experiência De vocês A gente quer mais no futuro Né Paulista Daqui um ano Pela ascensão Que o foguete Tá subindo Tá subindo Quando o cara sonha alto Todos os passos Parece ser o primeiro Né velho O cara tá aqui Porque a gente sabe Que vocês tem potencial Pra caramba Vocês estão sem começar A caminhar Cheio de energia Mas o fundo do nosso coração A gente agradece aí A presença de vocês A gente sabe reconhecer Que quando tem um talento ímpar Que é um talento limpo É da essência de vocês Isso aí E a gente Além de curtir A presença de vocês A gente admira O trabalho de vocês E a gente espera Que Deus abençoe Sempre a vida de vocês Obrigado Vamos caminhar Protejam Brinde Deem uma blindada Das coisas ruins Na vida de vocês Até do olho gordo Essas coisas que aparecem Mas podem contar com a gente Foi um prazer imenso Tê-los aqui com a gente Pra gente dar uma risada E daqui a um ano A gente volta Pô eu falei meio que Pastor agora né Como é que o pastor falaria Daqui a um ano A gente Vem A gente Volta Queria agradecer Queria dar uma palavrinha Também Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Do Paulista Paulista Eu conheci O Paulista Tipo assim O Nardo Paulista Me mandou um vídeo teu Ele quer te conhecer E conheci o Paulista Fui no projeto Do Paulista Sério Eu postei uma foto Do projeto Dos caras lá Da minha cidade Caralho Que legal Esse projeto Com as crianças Quanto é que ele come Não O cara faz tudo De graça O cara bota O carro dele Na pista O cara leva As crianças Aí eu falei Olha só A gente vai lá no MEC Com as crianças O Paulista vai levar As crianças Ah meu mentira Não vou deixar você Entrar com essas crianças Eu mandei pros caras Olha só Que loucura isso aqui Aí as mulheres do MEC Tudo recebendo as crianças Eles servindo O Ronaldinho diferente O Ronaldinho diferente O Ronaldinho Mc Donald Está diferente Pô O projeto lá Sensacional Pai Sensacional E muito O meu Muito engraçado O Paulista Lá tava tocando Pátio Ô meu Muita criança Tipo Eles levaram Quantos caminhões Tinha mais de 50 crianças Lá Um correrio E três pessoas Procurando as crianças Falei Vamos dar conta Aí tá Ó meu Tocando Parou a música Ó Tem uma criança Perdida aqui Aí Como é que o nome da criança Tinha 63 crianças Que vivia Contou 50 Ó meu Ô Paulista Essa criança não é tua Aí ó meu Como é que é o nome da criança Como é que é o nome cara Não era isso Não era outro Não era Enzo Gabriel Não É rico É rico É rico Não Não é minha Pode ser Essa criança Eu conheço as minhas crianças Ai meu As minhas crianças O Paulista Foram parar lá Em Solopoldo Lá Entrar no outro Obrigado Só que tem que ver A criança Tá que trouxer Ó meu Bá toda engomadinha Pai Bólo 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 Parece que tiraram Uma caixinha Não Não Essa aí não é minha O Paulista Não Essa aí não é minha Ó meu Sério O projeto Meu Sensacional Eu quero Pode ser me convid Para ir lá de novo Né pai Ó meu Muito legal O projeto E cara Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Obrigado por estar Nos acompanhando Conheci o Formiga Através do Paulista O famoso network Né Então Fico agradecido Aqui por estar Acompanhando Nosso trabalho E pela parceria O Formiga Pifou nós Quantas vezes Muito obrigado Viu É Tipo É um deus Né Tu vê lá E fala o nome De todas elas Não é aquela coisa Assim Ah Tô fazendo aquilo ali Agora Não É uma coisa Que é um trampo Já Da hora E eu também Falo que nem eu digo Né Uma hora que quiser Então vamos lá Que não tem Vamos bolar um vídeo Aí Fazer uma parada Junta Aí Vamos Botar um Fazer lá Botar um Nego mochila Lá na 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 É qualquer um Que entra na dica Pra entrar na dica Tem que ter a moral Tem a moral O cara entra lá De a pé O cara E o cara Não Porque o polícia Não Esse dia o polícia Tava de carroça Ele é bravo Tem que fazer Coisa linda Posso dar O último recadinho Vai Contigo Dá o nosso número Da nossa assessoria Pra quem quiser Nos chamar pra eventos Contratar Pra fazer publicidade O número é 997 80 7091 Life Comedy Dá pro pastor ali Falar o número ali No modo pastor Vamos lá Pra quem quer Contratar Os nossos Serviços Tá 51 997807091 Life Comedy É Galera Se vocês gostaram Desse episódio aqui Curtam Comentem Compartilhem Bastante aí A gente fica muito feliz Em ter recebido Essa dupla dinâmica aí Que compartilhou aí As histórias dele De vitórias Com altos Baixos E um nas cocitas Mas Até a próxima galera Vai vir uma galera Do futebol Vai vir a galera Do futebol E além disso Mulher Tem outras coisas Tem outras coisas Que a mãe não dorme Enquanto eu não chegar Tô filho único Tenho minha casa pra morar Não posso ficar Mas nem um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode crer Mas não pode crer Mano Toro E já sazana Se eu vender esse trem Estão agora Doze horas Só amanhã De manhã E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Quando eu não chegar Cucuti Sou filho único Ai único Tenho minha casa pra morar Cucuti E aí Tchau Tchau